Oi gente, hoje eu tô aqui pra fazer o review dessa progressiva da Pelha Rainha Cosméticos que eu tô com ela há um tempo aqui pra testar e hoje eu usei ela e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como é que eu fiz pra colocar pra passar ela no cabelo ela não tem formol e você tem que lavar duas vezes com shampoo eu lavei com shampoo anti-resíduos depois você passa ela no cabelo seca com o secador, fazendo escova e depois você prancha, como uma progressiva normal o cabelo fica bem pesado ela me lembrou uma que eu usei durante a gravidez que também não tinha formol e deu uma leve ajuda na época da gravidez e ela é do tipo que você lava em seguida você deixa, parece que 15 minutos e lava isso é bom que é rápido porém, este é o resultado e ela tá bem... o cabelo tá bem ondulado e eu senti até que deu uma ressecada não sei se tanto, inclusive por conta do shampoo anti-resíduos mas geralmente quando eu uso o shampoo anti-resíduos pra fazer progressiva ainda assim não fica tanto assim eu acho que... não sei ele deu uma boa ressecada assim, ó, no meu cabelo mesmo e no outro, ele já era meio liso, mas ele não ficou super lisão e o meu cabelo, principalmente, olha tá bem ondulado, olha aqui, dá pra ver bem é, filha? é então... é, eu não sei talvez eu não tenha feito direito ou... não sei mas eu vou ter que dar uma arrumada nesse cabelo pra conseguir usar ele porque ele não tá legal mesmo com o aplique ele tá meio ruim, então... sei lá então é isso se vocês gostaram dessa progressiva se vocês já usaram me fala aqui embaixo se vocês acham que eu fiz alguma coisa errada vai que eu fiz então me falem e cliquem em gostei se você gostou do vídeo se inscrevam no canal pra sempre ficar atualizado quando eu postar e me seguem no Instagram arroba praise por hoje é só, gente beijo, tchau